O semiárido sempre contou com a atenção especial de Paulo Souto. O programa Cabra Forte foi um dos maiores exemplos disso. Ele foi criado para levar mais crescimento para os pequenos produtores de uma das atividades mais importantes dessa região, a criação de caprinos e ovinos. O programa chegou a 50 municípios e beneficiou mais de 35 mil pequenos criadores. Envolveu quase mil profissionais de nível superior e técnico, além de agentes comunitários. Assistência técnica, melhoramento genético do rebanho, acompanhamento da sanidade animal e crédito rural foram algumas das ações que o Cabra Forte levou para essa região carente da Bahia.